Olá a todos, vamos construir mais uma pequena atividade do H5P para esta discípulos. É a atividade Agamot, Image Blender. E basicamente o que esta atividade faz é, após introduzirmos um conjunto de imagens, fazer uma transição entre essas imagens. Vamos usar as estações do ano, pode ser usada qualquer situação deste tipo, evolutiva, em que existam imagens em várias fases dessa evolução. Vamos colocar aqui como é habitualmente o título, vamos adicionar a primeira imagem, será a imagem do Inverno, já conhecem estas opções, o texto alternativo, o texto que nós vemos quando passamos com o rato por cima da imagem. Agora podemos adicionar então a segunda imagem, vamos chamar-lhe então a Primavera, vamos adicionar a próxima estação, o Verão e a última imagem. Aqui embaixo temos algumas variáveis de comportamento, podemos começar na imagem 1, podemos mostrar ou não o sítio onde as imagens transitam de uma para a outra, e podemos mostrar ou não as etiquetas que definimos acima. Aqui temos o texto, as strings linguísticas, vamos colocar aqui o título e vamos visualizar. Temos o cursor aqui embaixo e à medida que deslocamos o cursor, vemos as transições entre as imagens. Resta-nos salvar esta atividade como pacote H5P. Poderíamos também gravá-la já agora, utilizando este software, cujo link vou encontrar na descrição do vídeo, como um pacote de score definindo qual a pontuação total do pacote e dando o título ao pacote de score. Quer num caso, quer noutro, basta fazer o upload de um destes fecheiros para uma plataforma. Obrigado, bom trabalho.